Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Peixes, do dia 13 de abril de 2017 Falando as coisas com jeitinho, você pode conseguir tudo o que desejar No amor, as coisas estão mudando, virando a seu favor Nas amizades, seja mais compreensiva, cultive a tolerância Na escola, você está criativa e tem tudo para se dar bem Desde que não se disperse demais Leão, do dia 13 de abril de 2017 Com Mercúrio em conjunção a Urano Sua mente está super rápida e você está entendendo as coisas com muita clareza Leonina No amor, procure resolver tudo de maneira prática Sem fazer tempestades em copos d'água Nas amizades, será divertido trocar ideias com a galera Discutir sobre os mais variados assuntos Na escola, você tem tudo para arrasar Já que está com uma inteligência brilhante Libra, do dia 13 de abril de 2017 Seja fiel aos seus valores Não faça o que não tiver a ver com você No amor, o momento é de intensas emoções Vá com calma Nas amizades, evite brigas Mantenha paz e a neutralidade Na escola, você não terá grandes dificuldades Mas não deixe de estudar Não deixe de estudar Não deixe de estudar Obrigado.